E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez aqui na obra do Quinta do Golf em Rio Preto para mais uma dica para vocês sobre Metro White, a gente já gravou muito Metro White no canal só que esse aqui pessoal, é diferente porque a gente gravou ele trançado, a gente gravou ele com amarração de 50% esse aqui nós estamos fazendo com alinhamento junto a prumo que nós chamamos, o alinhamento comum, o alinhamento normal dele então são duas dicas que eu quero passar para vocês pessoal, sobre esse material aqui, sobre esse revestimento aqui eu vou rodar a vinheta aí para vocês, depois a gente vai dando as dicas aí passo a passo para vocês Bom pessoal, a primeira dica que eu vou passar para vocês sobre Metro White é o seguinte deixa eu pegar uma peça dele aqui, Metro White pessoal, é um revestimento bem fininho, bem fininho mesmo então o que acontece, você não pode usar num revestimento desse aqui, uma desempenadeira que você usa por exemplo, num revestimento 30x60, a desempenadeira para esse revestimento tem que ser os dentes tem que ser menores, então eu estou usando aqui pessoal, uma desempenadeira da Galo essa desempenadeira da Galo, ela tem 8 milímetros geralmente para revestimento você usa 10, 12, para porcelanato 15 essa aqui que eu estou usando é da Galo de 8, essa desempenadeira da Galo aqui pessoal, ela serve para revestimento 10x20 como esse aqui aquele 10x10, aquela pastilha em 10x10 e até para alguns tipos de pastilha também serve, não aquelas muito pequenininhas porque aí você tem que fazer um dente menor ainda mas aquelas pastilhas 5x5, ainda dá para fazer em piscina, ainda dá para fazer com essa desempenadeira aqui vou mostrar para vocês como fica a altura dos cordões dessa desempenadeira da Galo de 8, para vocês terem uma noção na parede E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aproximar aqui pessoal, para vocês terem uma noção, fica bem fininho Aí o que acontece, é só você colocar, encostar, você prensa com os dedos mesmo, já fica na altura certinha A própria pressão nos dedos já dá a compactação da argamassa que você precisa Aí é só colocar a sua junta Cruzetinha Tá feito o rock Então pessoal, a primeira dica é essa É a altura do cordão da desempenadeira Para esse revestimento aqui, metro white Eu indico para vocês, desempenadeiras com cordão de 8 Como essa aqui da Galo, que eu estou mostrando para vocês Beleza? Essa é a primeira dica A segunda dica pessoal, é como usar Isso aqui ó, como usar a junta Porque o que acontece Esse revestimento aqui, pode não parecer na câmera Mas ele tem uma diferença sutil de tamanho Então o que acontece, quando você vai usar a junta no assentamento dele Se ele for amarração, como os vídeos anteriores que nós fizemos no canal Dá para você disfarçar Na hora que você está assentando, você nem percebe as diferenças Mas quando você pega um assentamento assim, com alinhamento Aí a diferença fica bem nítida As diferenças dos tamanhos E aí que na hora de usar essa juntinha aqui Que você tem que ter o jogo de cintura Para ir poder controlando essas diferenças Sutis diferenças E controlando de forma que isso aqui fique assim pessoal Fica bem homogêneo o assentamento Beleza? Então, cuidado na hora de fazer assentamento de metro white Que seja alinhado assim Tem umas pequenas diferenças em cada revestimento Que você precisa ter um pouco de jogo de cintura No uso da junta aqui Para você ir levando ele Lembrando que você sempre coloca a junta pessoal Em pé Nunca entre as peças Por que? Se você colocar entre as peças Você vai jogando os defeitos Chega uma hora que fecha a junta Então aqui Se a junta for mais fechada Você tira a junta Iguala Se for um pouquinho mais aberta Você coloca a junta Você vai levando ela assim E você vai disfarçando Isso depois de rejuntado Fica perfeito Beleza pessoal? Foi aí duas dicas Sobre assentamento de metro white No alinhamento normal No alinhamento junta prumo Que nós chamamos Primeira dica pessoal Uso da desempenadeira correta Eu indico essa da galo de 8 Tá? É a que nós usamos na obra aqui A galo 8 milímetros E o uso da junta Sempre levando em consideração As diferenças de tamanho Regulando aí com as suas juntas Da melhor maneira possível Beleza pessoal? Esse vídeo aqui Pessoal Está sendo gravado aqui Na obra do Quinta do Golf E nessa obra Nós estamos gravando As novas As novas videoaulas Do curso Azulista.net Então se você tem aí O seu trabalho Para fazer na sua própria casa Aquele serviço de final de semana Você pegou aquele apartamento Quer fazer o acabamento da sua casa Mas está sem grana Para contratar um profissional Com a ajuda do nosso curso Você mesmo consegue fazer É só você seguir as videoaulas Passo a passo E tirar as dúvidas Que você tiver comigo Pelo WhatsApp Entra aqui na descrição Desse link aqui embaixo Tem o link Do meu curso Você Por conta própria Consegue fazer o seu assentamento Com as dicas Do nosso curso aí Economiza a mão de obra E faz um serviço De qualidade Se você já é profissional da área Quer se especializar Com essas técnicas Que nós usamos aqui No curso Azulista.net É uma ótima ferramenta Para você se especializar Cada vez mais Beleza pessoal? Mais uma vez agradecemos Curtam, compartilhem Os vídeos Deixem seus comentários Novos comentários Para uma nova matéria Valeu pessoal Um abraço Fui! Tchau! 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 Tchau!